Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Necessy e agora sim com a patota, né? Chamei a galera toda de volta aí, trouxe um monte de guarda, né? Todos pediram só poção de vida e poção de batalha e velocidade de ataque. Não, um pediu poção de resistência, mas no geral é poção de vida e velocidade de ataque ou então poção de batalha, tá? O banner tá comigo, deixa eu até colocar esse negócio aqui, eu coloquei mais alguns baús, né? Colocar aqui esse aqui, aí eu tô levando aqui comigo o banner e o suporte de bandeira, dá pra comprar mais suporte de bandeira, acho que eu posso fazer até outras bandeiras pra gente... Ah, peraí que tem coisa aqui. Nossa! Nossa! Os caras trazem coisa muito roubada. 18 minérios de micélio, 5 barras de micélio. Pegar itens, obrigado. Eu acho que com isso eu posso até, deixa eu ver, tem 5 barras de micélio aqui. Vou colocar mais algumas aqui, tem mais aqui não, vou pegar essa aqui pra mim. É quanto? É 4 pra 1. Talvez dê até pra fazer algum equipamento já de micélio, porque o de micélio é bom que ele tem aquela habilidade que dobra a velocidade de ataque, não é ela? Ela aperta e vê para enraizar você no chão e ganha 100% de velocidade de ataque à distância. Então não conta pra melee, né? Eles não ativam, né? Os cabra aqui não ativam. Aí tem o lenço de micélio aqui, que é pra invocador, né? Pra sumo. E não tem capacete, ó. Só tem ataque à distância e aí depois é armadura. Mais 5% de dano e mais 20% de velocidade de movimento na arma. Isso aqui seria interessante pra mim. Essa daqui. Deixa eu ver o que eu tenho ainda aqui. Mais 4 barra de micélio. Tô com 14. Pra fazer... Precisa de 12, eu tenho 27. Então eu consigo fazer o capacete já, pelo menos. Tá, vamos colocar ele aqui dentro. Aí. Deixa aqui essas coisas mais especiais na bolsa do vazio. Certo. O restante tudo ok, né? Eu não posso... Eu posso colocar isso aqui aqui dentro. Coisas mais... Aí o que tem que usar é que eu tenho que usar diretamente. Eu não posso pôr dentro da bolsa do vazio, senão não conta, né? Tem o arco grande dos druidas aqui. Deixa ele aqui. E por enquanto só. Colocar as coisas aqui no baú. Pronto. E... Ah, ainda ficou comigo ali poção de batalha. Aqui é a bolsa de poções, ó. Eu tenho 132 poção grande. 165 poção de vida. Mas eu acredito que eu tenho mais poções. Ó, 206 poções. Poção de lacaio. Regeneração de mana. Mana. Regeneração de vida. Poção da precisão. Pega essa. Pega essas. E pega essas. Como é que eles estão aqui no inventário? Ah, 498 poção de vida aqui. E um monte de comida. Mas apodrece em duas horas aqui. Aqui apodrece primeiro. Então, material aí a gente tem pra poder explorar. Eu acho que por enquanto... É isso, né? Vou colocar essa barra de micélio aqui. Aí esses itens mais importantes... Todos já estão equipados, tá? Todos já estão devidamente equipados. E agora vamos pra dungeon. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Documentar algo. Acho que não. Acho que não. Acho que tá tudo certo. De comida aqui pra mim. Tem abóbora, cebola e banana. Acho que eu não mandei fazer nenhuma comida específica aqui, não. O que eu posso fazer aqui? Tem que fazer as outras plantações, né? Tem um monte de plantação aí que eu ainda não fiz. Que me daria essas outras comidas. Vamos ver o que tem pronto aqui de interessante. Tem bastante mel já. Comida pronta, pronta mesmo. Não tem nada. O tomate tá pra estragar. Tá cheio de trigo pra vender. Tem bastante pão. Farinha e açúcar. É, mas pra fazer a maioria das comidas aqui ainda falta coisas específicas. Por exemplo, leite, né? Tá vendo? Tudo falta geralmente uma coisa. Batata ou batata. Coco, berinjela. Esse aqui falta quase tudo. Cenoura, berinjela, batata, carne. Mas isso aqui nem vale a pena. Esse lombo de porco aqui. O bom pra mim aqui seria isso aqui, ó. Pudim de banana. Mas falta o leite. Deixa eu ver se eu consigo fazer um balde aqui. Eu sei que eu tenho balde, mas eu vou fazer outro. É balde o nome? Não, não é balde. Peraí. Não lembro o nome do negócio, mas tá lá pra baixo. Ah, é que não é aqui, né? Não é nessa estação. É aqui na bigorna. Era balde mesmo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Pelo menos, puxar pelo menos algum leite aqui. Ou filha da mãe. Eu não sei se precisa do balde mesmo. Eu acho que não. Acho que ele já pegou tudo, as vaquinhas já, né? É que tem muita, muita... Ovelha. Trigo tá ok aqui. Tá, beleza. Deixa aí, deixa eles... Preciso fazer outro viveiro e colocar só as vacas lá dentro. Mas por enquanto tá de boa. Vamos pra dungeon. Vambora. A respeito do... Do hoverboard, né? Que eu falei que ele é ruim, tá? É porque eu acho ele ruim mesmo, tá, gente? Apesar dele ter mais distância de... De viagem, né? Que eu vi agora lá que falaram pra mim que ele tem mais distância de viagem. Distância de viagem não interessa. Se você vai pelas diagonais do mapa... Se você vai pelas diagonais do mapa, você ignora a distância de viagem. Você vai só cortando as lateralzinhas, né? Pela diagonal, você chega onde você quiser. E ele tem a mesma velocidade do barco na água. E demora pra pegar velocidade. Aí... Melhor ir no... Aqui, ó. Na deslizadinha. E quando chegar na água, põe o barco que ele já sai na velocidade máxima. Então eu não faço muita questão do hoverboard, não. E vambora. Ih, caramba. Eu tô sem lanterna. Mas tudo bem. Eu vou com a minha iluminação mesmo. Isso aqui é micélio? Agora eu tô protegido aqui, né? Aí, boa. Agora a galera tá comigo. Aí, beleza. Vamos explorar esse mapa. Bora! E aí, bê? E aí, bê? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nem lembro de Eu fiz mais um Mais um alojamento E aí 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 E aí